Fala jovens, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de uma questão sobre citologia, isso mesmo, o estudo da célula. Mais especificamente sobre organelas. Bora para o enunciado? A questão 42, cobrada na FAMERP 2024, primeira fase, diz o seguinte. A superfície externa da membrana plasmática das células animais apresenta uma grande quantidade de glicoproteínas que compõem o glicocálice. Dá uma olhada aí, o que é um glicocálice? Só para você lembrar. Essas moléculas são sintetizadas no citoplasma e exportadas para a superfície da membrana plasmática. A parte proteica de uma glicoproteína é sintetizada pelos do... Percebe essas duas lacunas aqui para a gente já preencher sobre a parte proteica. E a parte glicídica, quando eu falo glicídica, de carboidrato, é sintetizada no... Que lugar que é sintetizado esse glicídio? Uma das funções do glicocálice é atuar no... Então nós temos quatro lacunas que devem ser preenchidas respectivamente. Olha o comando da questão. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por... Nós temos aqui ribossomos, lisossomos, ribossomos, lisossomos, ribossomos, Alternando aqui para a gente identificar qual deles preenche essa primeira lacuna. Então aqui, nesse primeiro momento, nós precisamos saber se são ribossomos ou lisossomos, Que são organelas da célula. No seu estudo de citologia, revisando ele aqui comigo, Você precisa saber sobre alguns pontos importantes, como por exemplo, Membrana plasmática, composição, bicamada lipídica com proteínas de transporte, E o glicocálice, que é a informação dessa questão, E também sobre transportes de membrana. Tem até uma aula bacana aqui no canal, sobre transportes de membrana plasmática, Em permeabilidade seletiva. Lembrando que a permeabilidade seletiva nada mais é do que a membrana selecionando o que entra e o que sai da célula. Então aqui nós temos transporte passivo, como osmose, difusão simples e facilitada. E no transporte ativo, nós temos lá a bomba de sódio e potássio, As endocitoses, tipo fagocitose, pinocitose, E também a exocitose, que é a clasmocitose, a defecação celular. Outro ponto importante no seu estudo é conhecer o citoplasma da célula. Citoplasma, que quando não está em atividade pode ser chamado de hialoplasma, E quando está em atividade é chamado de citosol. O que é interessante saber sobre o citoplasma? Aí vai, são as organelas. E nesse caso aqui nós temos duas organelas sendo citadas. Nós temos os lisossomos, que fazem a digestão celular, Costumo chamar de barriguinha da célula. E temos os ribossomos, que fazem a síntese proteica. A síntese proteica é a produção de proteína. Sintetizar em biologia significa produzir. Então aqui nessa frase, o primeiro momento, como ele está falando Que a parte proteica de uma glicoproteína é sintetizada por alguma dessas organelas É o ribossomo, que é a nossa número 1. Percebe? É o ribossomo que preenche ali. Então vamos eliminar todas as alternativas que tem lisossomos. Letra B e letra D, já de cara. Na sequência, ele continua falando do citoplasma celular ali, das organelas. Vamos dar uma olhada, ó. Na letra A fala do próprio citoplasma. Então, sintetizada pelos ribossomos do citoplasma, Que são ribossomos livres no citoplasma, eles existem. Ou aqui na letra C, pelo retículo endoplasmático agranular. Aqui a gente, ó, já corta. Por quê? O retículo endoplasmático agranular, ou retículo endoplasmático liso, Não tem ribossomos. E por não ter ribossomos, ele é responsável pela síntese e transporte, Retículo sempre transporta, hein? De lipídios. Então, observa aí, ó. Anota aí, presta atenção. Células que produzem hormônios que têm composição lipídica, Tipo, testosterona, estrogênio. Essas células têm retículo endoplasmático liso, ou agranular, Bem desenvolvido. Elas vão ter que liberar substâncias lipídicas em grande quantidade. No caso, são os hormônios, tá? Então, não pode ser agranular. O que sobra pra gente, então, lá na letra E, o retículo endoplasmático granular. Percebe? Então, poderia ser citoplasma, porque é ribossomo livre, E o retículo endoplasmático granular. Mas, professor, eu não lembro o que é esse granular. Vamos lá. Vamos anotar no caderno. Bonitinho. Retículo endoplasmático granular, ou granuloso, Por ter ribossomos, sintetiza e transporta proteínas. Percebe? Se você estiver desesperado, você já assinala E. Porém, você não pode esquecer que o citoplasma também tem ribossomos livres, Que também sintetizam. Também conseguem produzir proteínas. Então, a número 2, não dá pra eliminar o citoplasma ainda. Tá bem? A gente fica com essas duas. Vamos pra terceira lacuna. E a parte glicídica é sintetizada no número 3. Número 3 seria o retículo endoplasmático granular. Tem gente que confunde glicídica com lipídica. Se confundir, pronto. Assinala e assinala errado. Essa daqui está errada. Quando fala glicídica, tá falando de glicídios, que são açúcares. Tudo bem? Os açúcares são sintetizados pelo complexo golgiense. E uma das funções do glicocálix é atuar no reconhecimento celular. Número 4. Então, a nossa alternativa é sim a letra E. Percebeu que é interessante que essa questão... Nós não terminamos ela ainda não, tá? Fica aí. Vamos revisar ali os conteúdos principais. Você está olhando aqui, desde o comecinho, a posição do glicocálix na membrana. Fica na parte de fora da membrana da célula animal. E ele serve para o reconhecimento celular. Provavelmente, quando o seu professor de biologia explicou isso, ele falou... Glicocálix, pode ser um glicolipídio, uma glicoproteína. Fazem o reconhecimento celular. Aquela história das células que rejeitam órgãos transplantados, né? Rejeitam porque reconhecem ali no glicocálix órgãos de outras pessoas no corpo. Porém, esse tipo de conteúdo nos ajuda a resgatar vários assuntos. Olha lá. Vimos que para estudar citologia é importante saber sobre a membrana plasmática. Sobre o citoplasma e para responder essa questão nós precisamos entender aqui, ó... Sobre 4, mais um aqui, ó... Mais o complexo golgiense que estava ali na nossa resposta, né? Vamos anotar o complexo aqui para a gente fechar. Complexo golgiense antigamente era chamado de complexo de Golgi. Ele primeiro armazena, depois modifica e por último secreta substâncias. Então pensa comigo, se nós estamos falando da produção de uma proteína, nós estamos falando que essa proteína foi produzida pelo ribossomo lá do retículo endoplasmático granuloso, transportado até o complexo golgiense que acrescentou uma parte glicídica, modificou essa proteína, né? Colocando uns açúcares ali, para depois secretar e ele formar um glicocálix do lado de fora da membrana plasmática. Foi assim que aconteceu, né? E além de estudarmos no citoplasma essas cinco organelas aqui, essa questão também me permite te falar que é muito importante você estudar o núcleo da célula. O núcleo, principalmente o núcleo interfásico nesse primeiro momento. O núcleo interfásico e as divisões celulares. Lembrando que quando você estuda o núcleo interfásico, você vai estudar os períodos G1, S e G2, que são os períodos de trabalho do núcleo. E quando você estuda divisões celulares, você pode estudar o ciclo celular aí, ó, da mitose, né? A célula seguindo para a divisão mitótica. Ou da meiose, a célula passando pela interfase e chegando até a meiose para produzir os gametas. E com isso, você pode finalizar com o estudo da gametogênese, masculina e feminina. Percebeu então a riqueza de informações que nós temos aqui, ó? Estuda a membrana plasmática primeiro, depois vai para o citoplasma e suas organelas e por último, estuda o núcleo. Até chegar em gametogênese lá, as divisões celulares, meiose, por exemplo, que produz os gametas. Esse estudo de citologia te dá uma base muito grande para qualquer prova de vestibular de primeira fase. Fica aí a dica. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E quem sabe ser um membro do canal para que o professor comece a produzir mais conteúdo, inclusive conteúdos personalizados aí para aquela faculdade que você está se preparando. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui. 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 Fui.